Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e esse é mais um Escolha da Vez. Essa é a quinta edição do Escolha da Vez, que é um quadro aqui do canal onde eu escolho a minha próxima leitura com a ajuda de vocês através de perguntinhas que eu deixo lá no meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela pra vocês, é arrobajucerqueira. E para essa edição do Escolha da Vez, a gente pensou em uma temática, assim, mais próxima de amizade, sabe? A gente usou perguntinhas que tivessem a ver com amizade ou com indicação de outras pessoas, né? Ou seja, a escolha do livro vai ser feita através de indicação de outras pessoas. Como sempre acontece através das perguntas, mas vocês vão entendendo melhor conforme a gente for explicando as perguntinhas pra vocês, né? E fazendo essa escolha na minha próxima leitura juntos. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita esse momento pra se inscrever, clicar ali naquele sininho também pra ativar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu sei que vocês adoram esse vídeo de Escolha da Vez, né? Esse quadro aqui do canal. Mas aqui no canal nós temos vários outros vídeos super legais também de vlogs de rotina, resenhas, recebidos, resumo das minhas últimas leituras. Então não percam nenhum dos outros vídeos também, tá? Agora vamos para as perguntinhas que eu fiz lá no Instagram. A primeira pergunta que eu fiz pra vocês foi Vocês querem que eu leia um livro que tenha sido indicação barra presente ou um livro que tenha sido compra minha? Então aqui a gente tá entrando justamente nessa questão de indicação ou presente, né? Um livro que uma outra pessoa escolheu ou indicou pra mim. E, como eu já esperava, né? A maior parte das pessoas votou em indicação ou presente. Então 60% dos votos foi para indicação e presente. A gente vai ter que escolher um livro que se encaixe nessa categoria aqui na minha estante. A segunda perguntinha foi Livro que faz parte de alguma coleção da estante? Sim ou não? E aí bem por pouco, aqui com 51% dos votos, o resultado foi não. Então eu posso escolher qualquer livro aqui da minha estante Independente de fazer parte de qualquer coleção ou não. E a terceira coisa que eu pedi pra vocês Foi pra vocês deixarem em uma caixinha de perguntas Uma palavra E essa palavra teria que estar no título do livro Que eu vou escolher aqui pra minha próxima leitura. E, gente, eu recebi diversas palavras diferentes aqui Assim, das mais loucas até as mais comuns Como olhos, noite, lua, segredo, solidão, desejo. Mas também recebi palavras mais diferentes, como eu falei, né? Tipo, cujo, ou seja, né? Querem que eu leia livro do Stephen King, né? Mas não vai rolar. Calma. Pra isso a gente já tem o Clubinho do King. Palavras mais clichês, como amor, romance, paixão, vida. Mas também palavras diferentes, como eu falei, tipo, folha. Neve? Imagina, não tem, eu acho que eu não tenho um livro que tenha neve no título. Não sei, gente. Invisível, curioso, piquenique. Gente do céu. Chave. Enfim, muitas palavras diversas aqui. E como a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar os livros De acordo ali com as coisas que vocês responderam Nas duas primeiras perguntas de enquete, né? Vai tentar achar aqui. E vai relacionar com as palavras que vocês deixaram. Então a gente vai tentar ali casar as três características Pra encontrar dois a três livros, né? Que preencham esses requisitos. Então é isso, gente. Bora lá pra minha próxima escolha da vez. Música 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 Vou fazer o seguinte, eu vou subir ali, eu acho que eu tenho mais livros assim aleatórios e tal ali em cima sem... Eu acho que ela ensina também. Sem muito gênero, tipo, sem muita coleção, né? Tirando, claro, coleção Liane Moriarty, essas coisas assim, né? Mas, e aquele Quando Te Vejo... Coleção Morro Branco ali em cima, né? É, não, Morro Branco também vai ter que estar fora, né? Não posso pegar. Poxa, podia pegar um da Octavia. E aquele Quando Te Vejo, será que a gente não encontra? Mas aquele ali é de quem? É, mas vale, né? Muita gente indicando na internet, muita gente, né? Quem foi que eu vi que amou? Pera, a gente vê se tem a palavra. Eu nem... Eu não alcanço, eu não alcanço. Deixa que eu pego, então. Só tô aqui figurando. Ah, entendi. Só os que estão aqui, olha lá, né? É, tá. Deixa eu ver aqui o que mais que poderia ser. Deixa eu ver aqui. Aí quando a gente pensa... Nossa, tem que ter um livro, né? E aquele clube do Livro dos Homens ali? Será que tem essas palavras? E aí eu ganhei da editora... É, muita gente indicou. A Paola indicou também, né? Sim, muita gente eu vi falando, é. Uma indicação de amigos... Eu acho que vale pegar pra procurar as palavras depois. A gente já separou três aqui pra procurar. Vamos ver se esse eu alcanço aqui. É, não. Como assim? Vai deixar cair tudo. Tá duvidando a minha capacidade? Tá duvidando? Nossa. Nossa, tá botando mais pra trás. Ai, meu Deus. Cuidado com a cabeça que vai cair tudo. Não vai cair. Caiu pra trás. Pronto. Pronto, viu? Pronto. Deu certo. Aquele outro que era pra eu pegar, agora eu vou ter que cavar lá pra trás. Não, pode não pegar também. Enfim, tá. Fica aí, vamos ver se dá. Ai, dá pra escolher depois. Daqui da Dark Side? Não, né? Coleção. Ah, não pode. Droga. Esse antes de dormir. Ah, esse aqui é o link de inscrito, né? De 98 páginas. Mas o número de páginas não é um requisito. Pra mim é. Tá, eu acho que, né? Procurar as palavras, mas tem indicação, não faz parte de coleção, né? De olhar no meu Kindle também. Tinha que fazer. Escolha da vez versão Kindle, versão e-book. Pode ser, né? Pode ser uma próxima. Quem quiser aproveita, já deixa aí nos comentários, hein? Quem quiser essa edição do Escolha da vez. Fica aí, cara. Gente, agora nós vamos ver, então, se a gente vai conseguir encaixar as palavras que vocês deixaram nos títulos dos livros que a gente encontrou aqui, que tem a ver, que se encaixam com as outras duas perguntinhas que eu fiz lá, né? Nos stories. Vamos lá. Ó, mulher não... Vou falando umas palavras e você vai me ajudando aqui, tá? Deixa eu ver. Mulher não... Morte... Aqui tem mortes, né? Não sei se conta. Vida, nosso, liberdade, lâmina, vento, alegria, coração, vida, segredo ou segredos, morte... Calma, vai devagar. Real da Zé Rainha! Ah, tem banho aqui. Então, esse pelo menos já tá garantido também que dá, né? Maldição, mistério, faça bolo agora. Faça bolo agora. Quarto. Ai, casa de novo. Quando? Não. Não tinha. Era antes. Mas aquele lá, não era? Quando? Quando eu te vejo. Quando eu te vejo. É. Vou dar um print aqui. Bom, vamos pegar o quando lá? É, ou seria o quando, ou seria aquela morte, né? Pra usar o da Ellen. Morte. É. Talvez os quatro. Não, muita coisa. Vamos pegar o quando. Gente, vamos pegar o quando e é isso. Vamos eu pegar o quando, que tá lá atrás agora, carida, atrás de tudo. Isso. Peraí que eu vou filmar a Andresa pegando o quando lá atrás. Boa sorte, amiga. É, obrigada por precisar. Muito bem. Nossa, vai tirar tudo. É, fazer o quê, né? Deixar o cair aqui atrás. Quem será? Quem? Nossa, que absurdo. É? Nossa. Aqui. Pronto. Então, acho que ficaram esses três, hein? Então, temos nossos três livros decididos para escolha, né? São esses três livros. E como esse quadro do Escolha da Vez, ele tem um tema de amizade, indicação, né? Então, quem vai escolher pra mim? Um desses três, pra minha próxima leitura, pra minha Escolha da Vez, será a Andresa. Então, é ela que vai sentar aqui e escolher pra mim um desses três livros e justificar o porquê que ela tá escolhendo esse livro pra mim. Tá lendo as sinopses, amiga? Eu tô, né? Eu não conheço nenhum deles. Como é que eu vou escolher, assim? Pois é, você trata de escolher direito, hein? Escolhe bem. Tô tentando. Eu vou te forçar a ler comigo, hein? Já pensou? Escolhe como se fosse pra você. Ou melhor, escolhe pra mim. Porque senão eu vou acabar lendo um romance policial, né? Como sempre. É, mas sim. Ela só tem essas três opções, né? Então, nada de procurar aí, tem qualquer coisa de investigação policial, nada disso, hein? Pensa em mim. Pensa em mim. Chore por mim. Sempre tem um momento música, né? Eu já tenho minha seleção. Já? Já. Ai, meu Deus. Ah, então assim, eu tenho que falar, não? Eu tenho que justificar. Tem. Tem. E aí? Qual é a escolha da vez? Eu posso começar tirando? Pode. Tá. Um suspense. Eu vou começar tirando o olho mais azul. Hum. Por quê? Porque é muito fininho, né? Ela quer me fazer sofrer, quer me fazer ler bastante. Não, a verdade é que não é porque é muito fininho. Normalmente eu até vou no livro mais fininho, né? E eu sei como é pesada a agenda da Ju. Mas eu tô escolhendo mesmo como se fosse pra mim. E eu não sou muito desses livros, assim, de tanto drama e tal, né? Então, assim... Sofrimento. De sofrimento. Então eu já tirei esse aqui. Você gosta de uma vibe romancinha? É, pois é. Pra deixar feliz. Livrinho pra ficar feliz. Entre esses dois, o que eu escolhi, pro escolha da vez, é... Quando te vejo. Olha, eu chutaria esse, viu? Porque eu acho que é mais sua cara também. Pois é. Você ia querer ler esse. Então, eu gostei dessa sinopse aqui atrás, porque parece ser romancinho mesmo. Ele... Eu nem... eu nem eu li a sinopse, gente. Então, olha só. Assim, o final da sinopse fala assim... Existe uma vida que os dois estão destinados a viver? Se sim, o que o destino tem reservado para eles? Awww. Eu já quero que eles fiquem juntos e... Sabe nem que isso é. E sejam felizes para sempre. Ai, meu Deus. Então tá. Então vai ser esse, tá? Então... Por favor, leia logo que eu quero saber... Pode deixar. Tudo o que vai acontecer aqui. E vai. Então, escolha da vez definido. Ah, mas peraí. Deixa eu só falar que... Esse aqui eu não escolhi também, por quê? Né? Já que eu tenho que falar. É, porque ele parece ser mais histórico, né? É, sim. E aí eu também não vou muito nessa vibe histórica. Ou seja, ela escolheu para ela. É isso. Meu escolha da vez. Então eu vou ler a indicação da Andresa. Isso. Isso aí. Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto. E eu vou começar agora a leitura, então, do escolha da vez, né? E eu vou pegar ele aqui agora e vou ler a sinopse junto com vocês. Porque, gente, nem a sinopse eu li até agora. Na verdade, assim, eu vi um pouco sobre esse livro, li algumas citações de algumas pessoas que choraram lendo esse livro. Eu li aqui atrás mesmo, né? Na contracapa do livro. Enquanto eu estava fazendo o book haul, talvez nesse mesmo vídeo, não sei. Mas eu li que algumas pessoas choraram com esse livro. Então eu estou esperando um romance mais para drama, né? Alguma coisa assim. Mais um romancinho contemporâneo, algo leve. Eu confesso que eu fiquei até, assim, feliz quando a Andresa escolheu esse livro para mim, né? Escolha da Andresa. Porque eu estava realmente precisando de livros mais leves, né? E a minha expectativa era essa com esse livro, né? Vamos ver se vai ser assim mesmo. Mas eu estava querendo livros que fugissem também de temas pesados, de violência, de thriller, suspense, enfim, né? Porque eu confesso que eu estou lendo bastante esse gênero. E eu amo, mas é bom dar uma desafogada ali, vez ou outra, né? Para não ficar só no mesmo gênero, enfim. Porque eu acho que a gente satura também um pouco, né? Não sei vocês, claro, me contem aí nos comentários. Mas eu fico muito assim, querendo variar um pouco as histórias, as temáticas, né? E até os gêneros. Então, eu estou com essa expectativa. Mas vamos ler aqui a sinopse para ver realmente sobre o que é esse livro. Vamos lá, então. Joel desistiu de se apaixonar. Mas quando conhece Kelly, não pode evitar. Nela, ele vê uma segunda chance de ter a vida que sempre sonhou. Kelly, por sua vez, descobre em Joel o tipo de amor que sempre acreditou existir somente em sua imaginação. Em seu relacionamento, eles se desafiam a arriscar, a rir e a confiar como nunca antes. Mas Joel tem um segredo. Ele tem sonhos proféticos. Visões sobre o futuro das pessoas que ama. E nem sempre são agradáveis. Em uma noite, ele descobre como será o fim de sua relação com Kelly. Agora, Joel se pergunta se deve contar a ela. Mas será que Kelly quer saber seu futuro? Existe uma vida que os dois estão destinados a viver? Se sim, o que o destino tem reservado para eles? Gente, achei muito diferente, assim, né? Já estou vendo que não é bem uma coisa convencional, assim. Um romance contemporâneo, ok, acabou, né? Tem algo de misterioso, algo de talvez sobrenatural, não sei, nessa história. Não sei se vai ser explicado também, né? Mas já fiquei curiosa, porém, acho que vai ser algo fora da minha zona de conforto, assim. Fora do que eu esperava, né? Para esse livro. Bom, espero que eu goste, né, gente? Que espero que seja, assim, sessão da tarde. Uma coisinha bem gostosinha, bem tranquila de ler. Porque é isso que eu estou querendo nesse momento, né, gente? Então, vou ler um pouquinho agora à noite, né? Agora já são quase... já são 10 horas, né? 10 e 3. Então, eu basicamente só vou ler um pouquinho mesmo e dormir. E amanhã eu volto para contar para vocês, então, o que eu estou achando da história. E amanhã eu volto para contar para vocês, então, o que eu estou achando da história. Hoje já é quarta-feira, dia 1 de setembro. Agora são exatamente 6 horas da tarde. Eu estava aqui de tarde lendo, né, o livro. Mas eu não li muito. Pretendo ler ainda mais um pouco antes de dormir, né? Mas ontem eu consegui ler até aqui bastante, bastante entre aspas, assim, né? Eu li mais de 50 páginas, mais ou menos. Não foi muito também, mas foi um dia bastante cheio. Eu nem consegui vir atualizá-los aqui da leitura. Mas eu também achei melhor, confesso, esperar um pouquinho até que eu tivesse lido um pouco mais do livro. Eu acho que eu cheguei em torno de 20% do livro. Para conseguir realmente dar uma opinião aqui um pouco mais embasada, né? Mas, assim, eu estou achando um pouco parado, um pouco raso, talvez, assim, né? Os diálogos, as frases, eu acho que são um tanto clichês. E isso não é necessariamente um problema quando o livro é muito bem escrito, né? Mas, na verdade, os clichês, eles estão ali nas frases, nos diálogos. Não necessariamente no enredo da história, né? Assim, a história é até bem diferente, né? Essa questão dos sonhos do Joel, que está começando a ser mais falado agora na história, né? Mais explicado. Apesar de não ter uma explicação ainda, né? Mas ele contando dessa experiência, o que ele tem feito, como isso tem atormentado a vida dele, como ele faz para lidar, né? E o livro é narrado também pelos dois personagens, né? Pela Kelly e pelo Joel, em primeira pessoa, né? Então, isso dá bastante proximidade, né? Com o leitor. Então, o Joel vai contando realmente para a gente essa questão dos sonhos. A gente também vai vendo um pouco da rotina deles, do trabalho, do que eles fazem, né? De quem eles são. Mas, ao mesmo tempo, as frases, sabe? A forma como eles contam é, inclusive, um pouco parecida, sabe? A voz dos dois na história. E eu não sei. Eu ainda não consegui me conectar muito, sabe? Achar, tipo, original e interessante, instigante. Aí, não sei. Meu Deus, será que eu já estou me precipitando muito, né? Ainda estou bem no começo da história, né, gente? Então, acho que ainda tem muita água aqui para correr. Muita coisa para acontecer. Então, pode ser que as coisas mudem um pouco. Mas, da escrita, eu estou achando essa coisa um pouquinho rasa, um pouquinho sem graças, assim. Mas, vamos ver. Não vou ficar tirando conclusões ainda. Mas, por enquanto, é isso que eu estou achando do livro. Mas, vamos lá, né? Vamos ver o que eu vou achar aí nos próximos dias, né? Conforme a leitura for andando. E, por enquanto, é só isso que eu tenho de atualização para vocês, tá, gente? Assim, é fácil de ler, é tranquilo. Eu realmente não tenho tido muito tempo, né? Mas, tenho certeza, se eu pegar para ler uma tarde inteira, eu vou ler muito fácil, muito rápido. Porque é realmente um livro muito gostosinho, rápido de ler mesmo. Mas, ainda está faltando aquele brilho, né? Vamos ver se eu consigo me envolver mais com a história. Ou se ela consegue me surpreender aí nos próximos dias. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, agora são 5h19 de quinta-feira, dia 2 de setembro. E, eu não consegui nem ir ali, levantar e acender a luz para poder vir gravar esse trecho aqui do vlog, né? Do update da leitura. Porque, eu não quero sair daqui por causa da Amora. Não sei se vocês estão vendo aí direitinho. Mas, tipo, como que faz, né? Para poder, a cachorrinha, tipo assim, não sair do soninho profundo dela, né? A gente faz de tudo, né? Para não atrapalhar a cachorra. Mas, estou aqui com o livro, né? Li bastante agora de tarde, né? Como eu falei, agora são 5h19, 5h20, né? Eu acho que eu estou aqui lendo desde umas duas e meia, sei lá, assim, bastante tempo. E está um friozinho hoje, que eu estou toda aqui na mantinha, nos franceses, com a Amora aqui em cima. Computador também, Kindle, porque daí, precisando fazer alguma coisa, né? Parar a leitura para trabalhar um pouquinho, fazer alguma outra coisa, eu faço também. E, eu acho que agora eu vou dar um bom intervalo na leitura. Só vou voltar a ler de noite mesmo, assim, antes de dormir. Porque eu tenho umas coisas para fazer de computador e umas atividades de escrita mesmo para fazer. Então, vou parar um pouquinho a leitura. Porém, gente, olha, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas, eu já estou na metade, praticamente, avancei bastante. Estou aqui na página, deixa eu ver... 190, começo do capítulo 45, ó. Então, já caminhei bastante, né? Metade da leitura aí, praticamente. Deixa eu ver quantas páginas exatamente o livro tem. Ui! Para não pegar um spoiler, né? O medo de pegar um spoiler. 379, então, é mais ou menos isso. Gente, eu estou, assim, curtindo muito agora. Mas, ainda falta alguma coisa. Continuo com essa sensação, assim, né? Porque ainda não chegou na bomba da história, sabe? Porque a gente sabe que, em algum momento, o relacionamento desses dois aqui vai dar ruim, né? Tipo, vai dar errado. Alguma coisa vai acontecer para separá-los. Já que, nesse textinho da frente, está falando aqui, ó. Você conseguiria amar alguém sabendo que, como tudo vai acabar, ou seja, vai acabar, né? Só que não chegou nessa parte ainda. O que está acontecendo agora é que eles estão juntos. Estão bem. E, agora, eu consigo separar um pouco mais a voz dos dois, né? Como eu falei para vocês, os capítulos, eles são intercalados. Eu acho que eu falei, né? Os dois narram a história em primeira pessoa. Então, os capítulos, eles são bem curtos, inclusive. Tipo, três páginas, duas páginas. E é dividido, né? Entre Kelly e Joel. Kelly e Joel. Intercalando, assim. E isso está sendo muito bom, porque realmente ajudou muito a leitura andar pra caramba. De ontem pra hoje, eu sinto que, assim, eu já estou muito mais empolgada, envolvida com a história. E acho que tem um ritmo muito bom, por conta da forma como é narrada. Assim, nossa, eu não sei como é que está saindo aqui. Tipo, como é que está a luz e etc, cara. Porque eu não estou nem vendo. A telinha está virada ali da câmera, né? Mas, enfim. É, estou gostando mais agora. Estou conseguindo identificar mais os personagens agora, assim. As personalidades de cada um. E acho que realmente parece que eles foram feitos um pro outro mesmo, assim. Eles têm gostos muito parecidos. Eles realmente se complementam, assim. Acho que é um casal com química, né? Cenas em que eles estão juntos ali, né? Que trocam beijos e tal. Realmente tem uma química de você ficar ali sorrindo enquanto você está lendo. Mas, estou ansiosa para ver a problemática mesmo, né? Da história. Porque ainda vai acontecer alguma coisa aqui, né? Alguma coisa que vai atrapalhar esses dois. Então, estou nessa expectativa. E depois eu volto. Então, para contar para vocês como é que está a história. E aí, eu vou deixar esse bigote. Voltei para concluir este vlog. Estou até com o livro aqui, né? Embaixo do braço. Porque, gente. Hoje já é dia 6. Segunda-feira. E eu estou no meu dia de gravações. Porque, assim. Eu passei as gravações que eram de domingo, né? Normalmente eu gravo nos domingos. Passei para essa segunda-feira. Que é feriado. Daí, Andresa, também poderia me ajudar, né? Porque no fim de semana foi meu aniversário, né? Dia 4, sábado. Então, eu realmente fiquei muito com a minha família, né? Com o meu esposo. E não li nada, né? Mas descansei, comemorei. Enfim, né? Comprei um bolinho. E por isso que eu pulei esse vlog, assim. Tipo, uns três dias, né? Eu acho que eu não gravei sexta, nem sábado e nem domingo, né? E domingo eu estava realmente só descansando. E li bastante no domingo. Mas nem gravei ceninha. Porque eu queria muito terminar logo. Eu já estava quase terminando ontem. Ontem, domingo, eu li. Tipo, até uns... Sei lá. Faltavam umas cinquenta páginas pra acabar o livro. E aí, hoje, antes de começar as gravações aqui, né? No escritório, eu terminei a leitura. Mas só agora, no intervalo do almoço, é que eu consegui parar pra poder atualizar aqui pra vocês. Eu vou sentar rapidinho pra contar pra vocês o que eu achei, então, do livro, gente. Eu confesso que eu até precisei dar uma... Uma digerida na história, sabe? Eu fiquei muito na dúvida do que eu achei. Foi um livro, assim, difícil de definir se eu estava gostando ou não gostando. Porque começou muito bem. Começou, assim, faltando só um brilho, né? Faltando um algo especial. Mas uma leitura muito rápida, muito gostosa, muito fluida. Diálogos, apesar de simples, assim, interessantes. A química do casal também foi muito bacana, assim, de ver, de acompanhar. Dava pra você sentir, realmente, o sentimento dos dois. Mas, no meio do livro, ficou muito difícil pra mim. Sabe aquela história, assim, que você tem vontade de passar, pular uns parágrafos? Porque você tá lendo e, realmente, nada de interessante, nada, assim, que me chamava muito a atenção acontecia. A história não tava mexendo mais comigo. Eu tava me importando pouco com o que acontecia. E eu percebia, assim, pelo que eu tava lendo, que se eu pulasse parágrafos, tipo assim, não fazia a menor diferença, sabe? Na história. Não ia fazer diferença. E isso é muito ruim, sabe? Quando eu gosto muito de um livro, geralmente eu não quero perder uma palavra do que tá sendo dito ali, sabe? Tem vezes que eu até volto, releio ali, releio uma frase e falo, caraca, nossa, deixa eu ler de novo aqui. Então, assim, eu tenho vontade de engolir o livro, absorver tudo ali e não perder uma palavra. E nesse livro, não. Eu, tipo, meio que não fazia nem questão de, tipo assim, se eu não entendesse alguma coisa, ah, passou batido. E eu tava muito desinteressada pela história. Essa aqui é a verdade. E eu também tive um pouco de problema com os personagens depois, né? Eu tava achando ótimo, muito legal, né? Eles super cheios de química e tal. Mas depois, eu fui percebendo que a voz deles, eu até comentei isso, eu acho, na última atualização, era muito parecida na história. Eu senti isso, particularmente. O Joel, por exemplo, ele é um personagem muito fofo, muito querido, muito carismático, muito bonzinho, sabe? Aquele rapaz perfeito, chega a ser até meio irreal. Vou dar um exemplo de um dos momentos, só pra vocês entenderem. Mas não é spoiler, isso não afeta em nada a história, tá? Fiquem tranquilos. Tem um momento, por exemplo, que ele tá conversando com o pai dele, sobre a infância dele, sobre a mãe dele. E aí, ele tá sentado, tipo, na mesa, conversando com o pai, na casa do pai. E ele desenha, com o dedo, um coração na mesa. Assim, ele tá conversando e aí ele tá, tipo, desenho, assim, distraído, né? Um coração na mesa. Eu achei isso um pouco, assim, tipo, é fofo demais, sabe? Talvez fosse um pouco irreal ele, né? Como o protagonista masculino da história, tá fazendo isso. Porque parecia muito uma coisa que a Kelly, que é a personagem feminina, e que é também fofa, querida e tal, ela faria, sabe? Me pareceu muito uma confusão entre os dois personagens. Os dois são muito parecidos na voz, no jeito e em alguns gestos também. Então, eu achei que não ficou muito... Não trouxe muita veracidade pra história, a maneira como a autora conduz ali esses personagens. Então, ficou um pouco difícil de visualizar, sabe? Eu achei até estranho. Na hora que eu tava lendo, eu falei, gente, ele tá fazendo isso? Parecia algo que a Kelly faria. Será que eu tô lendo errado? Tipo assim, deixa eu voltar aqui e ver se tá falando dele mesmo ou se é a Kelly. Não, era ele. Isso é só um exemplo, tá? Que eu peguei aqui a leitória. Mas vários momentos eu me pegava pensando, tipo, eu tô lendo o Joel ou eu tô lendo a Kelly? Eu tô lendo o Joel ou a Kelly. Aí eu voltava no começo do capítulo pra ver, ou em algum momento ali de fala, né? De diálogo pra ver o capítulo de quem que eu tava lendo. Porque, como eu falei que são intercalados, né? Fica um pouco essa confusão mental. Então, o meio do livro pra mim foi muito difícil, assim. Eu realmente não estava interessada. O final, tipo, os últimos 15... 10%, 10% mesmo do livro. Eu achei mais interessantes. Então, os últimos 10%, eu até fiquei, tipo, Ai, meu Deus, tadinhos, oh, dó, não sei o quê. Mas eu confesso que eu esperava um final diferente. Não vou falar o final pra vocês, mas eu confesso que eu não fiquei... Eu achei bonitinho, né? As frases. Achei, assim, emocionante, mas não chorei. E dizia aqui, né? Que era pra morrer de chorar. Eu acho que ele é capaz de fazer muitas pessoas chorarem, sim. E depende do seu envolvimento com toda a história, né? Porque aí vai depender do quanto você vai se apegar à história, aos personagens. Pra chegar nesse momento do plot twist, né? Do final e você realmente ali se emocionar e chorar. Eu acho que vai depender desse apego que você vai ter ou não. No meu caso, não tive tanto assim. E aí, eu achei até bonitinho o final, mas ao mesmo tempo também eu estava torcendo e esperando por um final diferente. Achei, assim, que, poxa, tudo isso pra acabar assim... Sabe? Vontade de falar, puta merda. Então, eu não sei. Não é um livro que eu vou recomendar pra todo mundo, sabe? Que eu vou falar assim, ai, nossa, amei, super amei, leia. Então, eu acho que essa aqui é a minha conclusão. Eu diria três estrelas e meio pra esse livro. Então, não amei, infelizmente. Até achei que eu ia amar ou gostar muito mais. Que eu estava justamente querendo uma leiturinha, assim, mais fofinha, mais gostosinha. E ele até é fofinho, dá pra dar umas suspiradinhas. Os personagens são legais, mas não rolou aquela química pra mim. Não rolou aquele envolvimento. E eu acho que eu gostei dele tanto quanto eu gostei daquele livro Não É Errado Ser Feliz. Sabe? Que eu também não gostei muito, assim, com meio... Então, assim, não recomendo tanto, assim, pra vocês. Mas se você tiver muita vontade de ler, muita curiosidade com a história, eu acho que vale a pena. Mas se você não... Sei lá, tem livros que vão te empolgar muito mais. Que eu indicaria muito mais, assim, nesse gênero, por exemplo, de drama. Drama, romance e romance com sobrenatural, talvez tem outros mais interessantes. Mas é isso. Esse foi o Escolha da Vez, quinta edição do Escolha da Vez. Não foi sucesso, mas foi uma boa experiência. Acho que valeu a pena a leitura. E espero que no próximo Escolha da Vez, finalmente, seja um livro que eu ame. Ai, gente, tô precisando, né? Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês, então. E vou aproveitar pra agradecer aos membros do canal, que apoiam aqui o meu trabalho sempre. Um beijo pra vocês maravilhosos. Agora nós temos os membros do canal. E se você se interessar em participar, apoiar o meu trabalho e receber vários benefícios aí em troca, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e saber mais como funciona. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.